Vou falar aqui agora nesse momento com o Rodrigo de Lima Souza. Rodrigo, o que pesa contra você, Rodrigo? O que pesa contra mim aí é um homicídio, é isso. O cara aí vivia me ameaçando, mas pra mim não morrer, eu fui obrigado a matar ele. Ele vivia só perturbando minha vida. Um dia eu vou trabalhando aí pra sustentar minha mulher, e agora mesmo que tá abustudo aí, o cara vem atrapalhar minha vida aí, rapaz. Só isso mesmo, só que eu tô ouvindo falar mesmo. Rodrigo, esse homicídio aconteceu quando e aonde foi? Domingo agora, ali no bairro da Torre. Já tinha alguma rincha lá com a vítima? Só nós tínhamos uma briga. Uma briga aí por causa dele mesmo, porque ele era saliente demais. Queria humilhar todo mundo, só queria ser mais do que todo mundo. Dele essa briga, ele era só me ameaçando, eu não podia ir mais pro serviço. Tinha de drogar a rua pra não topar o cara, o cara com o facão. Aí nesse dia mesmo, eu tô em casa dormindo, o cara chega lá quebrando minha porta de pedra. Tá lá as pedra lá. Aí, foi isso. Tá na festa? Não. Tava pro Moreira, pra uma festa lá. Aí eu vim pro tambor, porque não fiquei meia hora no tambor, fui dormir, que foi na hora que o cara me viu lá, porque ele andava com o facão. Mas nós nem discutimos lá, não. Fomos discutir mesmo, porque ele começou a rebalar pedra na minha porta. E era ameaçado de noite. Eu, o mater me foi na legítima minha defesa, porque eu já tinha medo do cara de noite, sendo ameaçado. E o cara ia beber lá no bar, perto de casa. E eu disse pro dono do bar, eu digo, sou, sou isso que me considera esse bichinho toda vez. Fica jogando as piadas dele aí, eu só mandei esse cara sair fora. Eu tenho uma, tinha uma passagem, mas eu paguei e tudinho, não deu nadinha. O papai soufoca, usado no negócio de um roubo, mas não fui eu, foi tudo pago. Tudo comprovado na justiça. Tudinho, graças a Deus. Desse agora. Rodrigo, esse caso do homicídio, você participou sozinho ou teve outro compasso junto com você? Teve não, só foi eu sozinho. Tudinho, graças a Deus.